Gente, que alegria! Tô aqui na RedeTV e olha, eu chego agora com uma novidade pra você. O Ultrashow Sidney Oliveira, um game emocionante e dinâmico. Aqui tem que ter sorte e raciocínio rápido pra encarar os desafios e olha que legal. Ter a chance de faturar, de ganhar muito, eu disse, muito dinheiro. Então eu te espero dia 10 aqui com Ultrashow Sidney Oliveira. Oferecimento, vitaminas e minerais. Sidney Oliveira. O Ultrashow Sidney Oliveira